Não, gravando? Se essa é a sua primeira viagem internacional, continue assistindo esse vídeo porque eu tenho muitas dicas para vocês. Hoje nós estamos saindo do aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, junto com a Iberia Airlines, para poder embarcar para Paris com uma escala em Madrid. Então continue assistindo. Bom produção, como eu venho da Baixada Santista, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que existe um ônibus da Cometa que sai de Santos e vem direto para o aeroporto de Guarulhos. Ele é uma ótima opção para você que quer economizar. Ele custa mais ou menos uns R$51, você pode comprar com antecedência e tem vários horários. Tanto saindo de Santos, quanto saindo daqui do aeroporto de Guarulhos e indo para Santos. Então eu considero essa uma das melhores opções para chegar aqui, inclusive tem CPTM, tem metrô para você chegar aqui caso você não queira pegar táxi, transfer ou não queira vir de carro. Então são as duas opções mais em conta para você chegar aqui no aeroporto de Guarulhos. Bom, essas aqui são as companhias que operam no Terminal 3, nós vamos guardar Iberia, como eu comentei com vocês. Então a gente já está aqui em H. E o ideal é o quê? Que você faça o check-in com antecedência em casa. Ele abre 24 horas antes do seu embarque. Ponto importante, para escolher assento somente pagando, tá? Então mesmo 24 horas antes do embarque, se você quiser escolher um assento, mudar seu assento está só pagando. Como a minha passagem do meu pai foram compradas com a mesma emissão, o mesmo localizador, tá? A gente foi colocado junto, alocado junto, tanto no voo Guarulhos-Madrid, quanto Madrid-Paris. E a gente estava em uma localização boa, então eu não fiz nenhuma alteração. Mas vamos supor que você chegou aqui e não gostou do seu assento. Você vai ter que entrar aqui na fila, tá? E ali na atendente você vai conversar com todo amor e carinho, e aí você vai pedir para trocar o seu assento, combinado? Por fim, caso você não tenha feito o check-in em casa, né? Com antecedência e tenha a mala para despachar, esses aqui são os guichês. Você vai esperar três horas antes do seu embarque, ele vai abrir. E você pode adiantar todo o processo aqui nessas maquininhas, tá? Tem um vídeo no Instagram que eu fiz para vocês. Eu vou deixar linkado aqui na descrição exatamente como funciona esse processo. Mas ó, você basicamente clica aqui em Ibera, coloca o seu passaporte ou o número da sua reserva e confirma todas as informações do seu check-in. Tem em inglês, tem em francês e você pode mudar a língua por aqui. Agora que eu já fiz o check-in, está na hora de eu contar para vocês quanto eu paguei nesse voo. Vocês acreditam que eu paguei ida e volta? R$ 1.300,00? Sim, meu Brasil. Foi uma super promoção que aconteceu há dois anos atrás. Foi um erro, provavelmente, da Iberia, tá? E a gente conseguiu essas passagens. Dois dias depois, a Iberia cancelou essas passagens, gente. Ela cancelou. Foi um estresse, assim, tremendo. Era aniversário do meu pai, era presente e tudo mais. Eu fiquei muito chateada. E no contexto geral, o que a gente fez? A senhora é uma advogada, porque a gente sabia dos nossos direitos, tá? Então, se a oferta foi dada, eu comprei essa oferta, a empresa precisou honrar com a oferta dela. É tipo aquela história da etiqueta da Zara. Você já ouviram falar de algumas pessoas que vão na Zara e encontram etiquetas de uma blusinha, por exemplo, custando 30 euros. Então, se a pessoa está aqui no Brasil, a pessoa tem o direito de pagar aquela blusinha 30 reais, entendeu? Mesmo a etiqueta estando 30 euros. Então, a empresa, ela deve cumprir a oferta dela. Não foi um processo fácil, tá? A Iberia falou que não ia pagar, depois o juiz deu multa, a Iberia falou que ia pagar a multa. E aí, um dia, a Iberia ligou e falou assim, vamos remarcar essas passagens? A gente vai honrar com a nossa palavra e vai pegar as passagens para vocês com o mesmo preço que vocês conseguiram comprar pelo site. Pode ser? Eu falei, perfeito, pode ser, está maravilhoso. Então, a gente está indo para Paris hoje e eu estou muito feliz e queria alertar vocês sobre qualquer problema que vocês tiverem. Por exemplo, overbook, atraso, cancelamento de voo, ofertas não honradas pelas empresas, problema com bagagem. Lembre-se dos seus direitos como viajante, tá? A advogada Cris Pimentel é a nossa parceira nesse processo de auxiliar todos os viajantes e garantir os nossos direitos. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Então, se você teve qualquer problema durante um voo, uma viagem específica nos últimos cinco anos, contrate. Garanta os seus direitos, tá? Não fica naquela situação, ai, mas vai dar muito trabalho. Ai, mas eu vou pagar caro para advogado. Você está adiando o seu sonho para uma situação que a empresa fez errado. No final das contas, pode ter certeza que se tiver que cobrar mais de você, porque você passou um quilo, dois quilos da bagagem, eles vão cobrar. Se tiver que cobrar para você, para marcar assento, eles vão cobrar. Então, garanta os seus direitos. Não esqueça disso. Então, saindo daqui, vamos supor que você despachou essa bagagem ou você fez o check-in aqui nas máquinas. Tem banheiro aqui, então fiquem tranquilos. Lugar para encher garrafinha d'água. E esse aqui é o painel principal, tá? Então, tem aqui todos os próximos embarques internacionais. Então, ele mostra o horário, qual é o destino, a companhia aérea, o número do voo, que é muito importante vocês saberem. Onde é o check-in, o terminal, se é 2, se é 3. Então, a maioria agora está saindo de 2. E ali, como é que está a situação? Está em check-in, está em estimado, está cancelado, está atrasado. Então, aqui vocês podem acompanhar todas essas informações. Saindo do painel, a gente já tem logo o embarque. Aqui que vocês vão apresentar o bilhete de vocês, tá? Está vendo esse QR Code? Esse é código de barra? Vocês vão colocar nessa maquininha aqui, tá? E aí, para cá, é a segurança que eu não posso mostrar para vocês. Mas, assim que a gente passar por ela e chegar no Dutch Free, eu mostro, tá bom? Bom, produção, depois que eu mostrei para vocês ali a tarjeta, tá? A gente passa pela área da segurança. Então, tudo que é metal, vocês têm que tirar. Cinto, relógio, tem que tirar computador. Cuidado com a quantidade de água. Na verdade, não pode água, né? Aerosol e tudo mais. Eu vou deixar uma listinha aqui, ó. De coisas que pode e que não pode. Que é a parte da segurança. Depois que a gente passa pela parte da segurança, a gente passa pela Polícia Federal. Você que tem passaporte brasileiro, tem umas maquininhas. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês. Que é só vocês encaixarem o passaporte para vocês mostrarem que estão saindo do país. Ok? E aí, depois... Dutch Free! Tem essa loja grandona aqui. É uma loja de produtinhos brasileiros. Então, normalmente, é muito mais para os gringos do que para a gente. E aí, a gente já começa a ter os acessos às salas VIPs por aqui. A gente vai entrar na sala da Mastercard. Eu vou mostrar para vocês o que tem. A gente pode ficar, se eu não me engano, três horas por lá. O que é ótimo, porque agora devem ser... Deixa eu ver. Carição, peraí. São 9h44, são quase 10 horas. Como o nosso check-in, o nosso embai começa a uma hora da tarde, então tá tranquilo. A gente pode ficar às três horas ali nessa linha da Mastercard. Bom, essa aqui é a entrada da sala VIP da Mastercard aqui do Terra. Eu achei ela muito espaçosa, mais legal do que é lá de cima. E tem muita coisa que eu fazia por aqui. Então, temos bebidinhas à vontade, sucos refrigerantes, tem água. Gente, tem docinho, olha. Mousse de maracujá. Tem esse daqui que eu... Deixa eu ver, será que é limão? Não, peraí. Arroz doce, ó. Arroz doce. Brigadeiro. Salada de fruta. Bolo de cenoura com chocolate. Tem muffins. Várias saladinhas também. Sanduíches. Esse aqui parece que é um sanduíche com pãozinho de beterraba. Uma delícia. Tostadeira. Você anda aqui, ó. Tem vários ambientes, gente. Tomadinha pra todos os lugares. Olha aqui. Tem wi-fi também. Vamos olhar aquela parte ali. Pizza de queijo com abobrinha. Calabresa. Napolitana. Coxinha. Quibe. Esse pão de queijo aqui tá meio duro. Gostei, não. Olha aí. Tem várias áreas de trabalho. Bem legal. Com muita tomada. Esse aqui é tipo um loungezinho. Olha que delícia, gente. Ficar aqui sentadinho de boa. Curtindo a minha vibe antes da minha piás. Gostei muito. Muito, muito, muito. Olha aí, Brasil. Pra quem quiser também temos cafezinho. Tem alguns drinks aqui, ó. Vinhos. Achei chique aqui, ó. Chopeira. E mais lugarzinhos de descanso. Eu achei aqui sensacional. De verdade. Ó. Todos os lugarzinhos com tomadinha. E aí? Gostou? Eu considero a sala VIP da Mastercard uma das mais fáceis da gente conseguir acessar. Tá? É... Tanto que isso aqui normalmente fica lotado de noite. Então é porque hoje a gente veio de manhã. Nosso voo é de tarde. Então tá super tranquilo. Normalmente isso aqui tá sempre bem lotado. E caso você precise de ajuda pra começar no mundo das milhas. Eu tenho uma consultoria bem bacana de milhas pra principiantes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso você precise de uma ajuda pra poder aproveitar a sua viagem ainda mais. E aí, pai? Preparado? Tcharam! Bom, Brasil. Saímos da sala VIP. O nosso embarque é no 322. A gente é grupo 4. Tá demorando pra caramba pra embarcar. E eles mandaram um e-mail pra perguntar se a gente queria despachar a bagagem. Não tô vendo ninguém despachando aqui no portão. Eu acho que é pra quem fizer esse check-in lá na hora de 11 e pouquinho e tal. Então a gente tá entrando, mas o voo tá bem lotado. Passamos, passamos. Agora vamos para o aviãozinho. Olha ele que tá correndo, gente. Corre, 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 corre. Deus me livre, Libardi. Gente, ele já tropeçou com a mala duas vezes. Deus me livre. E olha aí, Brasil. Entramos no avião. Ele tem aquela estrutura 242. Tá loucadíssimo. E aí, pai? Firme e forte? Temos espaço pras pernas? Temos, ó. Aqui, ó, gente. Vai, uns três dedinhos aqui folgados de espaço pra perna. Tem Wi-Fi, entretenimento, inglês e espanhol. Vamos ver os vídeos. Que firme que tem. Tá bem lentinho isso aqui. O tempo aqui em São Paulo tá, ó. Triste. Mas conforme for chegando comida e outras coisas, eu vou mostrando pra vocês. Tchau. 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 Bom Brasil, chegamos em Madrid. A nossa conexão pra ir pra Paris. E logo na saída, tem umas moças, né? Que elas fazem ali a parte de serviço e a gente tentou adiantar o nosso voo. Ela falou que super poderia adiantar o nosso voo, não teria problema nenhum, sem custo. Mas a fila da imigração tá grande, eu tinha que mudar de terminal. Depois tem mais duas filas de segurança. Então ela falou que não a recomendava porque provavelmente a gente ia perder o voo. Então estamos aqui na fila da imigração esperando. E é isso. Bom Brasil, considerações depois que a gente pegou ali a filinha da imigração, tá? Só pra vocês entenderem. Todo o processo demorou quase duas horas. Então realmente não daria pra gente adiantar o voo que a gente chegou bem em cima. Então tinha muita gente na imigração, tinha muita gente na segurança. Deu uma treta na segurança lá, um pouco como se eu discutir. Mas assim, no fim deu tudo certo. Só que Madrid é uma porta de entrada, né? Então consequentemente tem muita gente, uma rotatividade alta. E quando chega muitos aviões em conjunto, tem muita fila. Então tomem cuidado com isso. Principalmente se vocês tiverem conexões. Não coloca lá uma conexão de 50 minutos, uma hora. Que pode ser que vocês percam o voo. Principalmente se você comprar voos separados. Tinha gente no nosso avião. O avião pousou era... Cinco e pouco da manhã? Umas seis horas. E a conexão da pessoa era tipo, era seis e meia. A outra era seis e quinze. Tipo, não, né? Não. Então só pra vocês ficarem atentos aí às informações. Bom produção, depois de todo aquele processo de segurança, imigração, Então um monte de fila, chegamos na sala VIP. Que é a sala maior. Cadê? Sala VIP Plaza Maior. Ela fica do lado do McDonald's. O nosso embarque é em H. Esse aeroporto aqui de Madrid é gigante. E eu vou mostrar um pouquinho do que tem aqui pra vocês. Porque eu entrei com o cartão da American Airlines. E consegui acesso pra mim e pro meu pai. Então ó, aqui é o acesso. Tem jornal, vários lugares pra sentar. A mesa, o que eu achei aqui que demora muito é pra limpar as mesas. Mas tem banheiro também, chuveiro. Achei bem legal. As bolsinhas estão limpando, mas pra lá tem uma parte da sala. E pra cá, pelo que tudo indica, é uma réplica. Então ó, tem frutinhas. Fris, frios, suco, vários pãezinhos, cereais, café. Bebidas alcoólicas à vontade também. E aqui tem outras bebidas também à vontade. Então tem desde suco, iogurte, água. Tudo é garrafa de vidro, tá? E o abridor tá aqui, ó. Foi difícil, ó. E o outro espaço pra vocês verem, ó. É uma réplica. Praticamente igualzinho ao que tem lá. Com frios. E mais lugares pra poder sentar. E painelzinho pra acompanhar o voo. E olha aí, nem mostrei pra vocês, mas esse aeroporto aqui de Madrid, ele é muito grande. E muito bonito, tá? Mas fiquem atentos às sinalizações. Ele tem várias bifurcações, tá? Então tipo, olha isso aqui, ó. Tem H, tem J, tem K. Então fiquem ligados às bifurcações, às informações dele, porque ele é enorme. E você pode sim se perder. A gente tá aguardando aqui, ó. Na fila que já já começa o nosso embarque. Brasil, nosso voo pra Paris, ele atrasou em torno de 30, 40 minutos, tá? E o avião, ele tinha aquela disposição 3-3, sabe? Tipo voos nacionais no Brasil. E por que que eu não filmei nada? Sobre o bim, eu apaguei, apaguei. Mas a gente fez todo o processo bonitinho. Não teve que apresentar nenhum tipo de documento, passaporte de novo, quando chegou em Paris. Saímos do aeroporto de Orlino, Terminal 1, e já conseguimos ver os terminais eletrônicos para a compra de passagem de metrô. Mas o Navigou Semanal, que é um dos tipos de bilhete de metrô de Paris, não é vendido nessas máquinas. Portanto, seguimos em direção ao Terminal 4, e como vocês podem ver, é tudo muito bem finalizado. Chegando lá, de frente à entrada 47D, você vai avistar o Terminal de Ônibus 5. E é lá que você vai conseguir comprar o seu Navigou Semanal para aproveitar muito mais de Paris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu gostaria de comprar o Navigou. Quanto? Um, dois. Um, dois. Para uma semana. O Navigou Descobrê, por uma semana. Um, dois. Trinta e cinco. Um, dois. Um, dois. Um, dois. um cartãozinho de plástico para você encaixar. Ele vem com dois cartões. Esse aqui é o teu passe, e esse aqui, as informações pessoais, suas. Que basicamente é um lugar athletic, onde você vai colocar uma foto. Aqui dá para tirar foto dele, por quatro. Mas recomendo você trazer de casa. É muito mais barato e, aqui aqui você vai colocar a sua assinatura. Junta todas essas informações, coloca nesse cartão e você pode usar o navigou attorney Solo durante a semana inteira. Ponto importante sobre esse cartão que o pessoal fala por aí, tá? E que aí confirmei com um outro guichê. Ele funciona a partir da segunda-feira e vai até domingo. Então você tem que fazer as contas pra ver se vale a pena ou não usar esse cartão aqui em Paris. Por exemplo, se você chegar quinta-feira, sexta-feira, provavelmente ele não vale. O bom é que ele vai funcionar da zona 1 até a zona 5. Então a gente que tá saindo aqui do aeroporto de Orly pela linha 14, ele vai funcionar? Vai funcionar pra gente ir pra Versalhes e pra Disney também. Então ele já se paga só com dois trajetos. É maravilhoso. Então bora lá. Olha aí Brasil, na frente do Carrefourzinho, a saída pro metrô 14. Então bora lá. Segue o fluxo da galera. No chão também tem aqui pintadinho de roxinho pra vocês não se perderem. Olha aí, simplesmente, perfeitamente sinalizado. E olha, um milagre no metrô de Paris. Temos uma escada rolante, meu Brasil. Então olha aí, a gente desce da escada rolante. Aqui a gente já tem aquelas máquinas de guichê pra você comprar um bilhete único pra poder ir. Que é aquele que custa 11 e pouquinho. E olha, aqui tem um centrinho de informação, gente. Mas tudo indica que aqui não vende o navivô semanal. Tá? Aqui só vende o easy ou o bilhete único. Ó. Passou? Foi! Foi! Aê! Pegamos o metrô! Gente, depois de semanas de pesquisa deu certo. Escada rolante, ó. Ponto importante, tem elevador aqui também. Tá? Mas parece que tá em manutenção. E esse daqui é o trajeto. Da linha roxinha, 14. E olha aí, esse aqui é o ticket do aeroporto. Então o que acontece? Quem vem aqui e não vai comprar o semanal, igual a gente pegou, é legal você já comprar a ida e a volta se você vai passar aqui pro Orly. Porque tem gente falando que lá na máquina não tá vendendo o 14 aqui pro aeroporto. Então vocês tomem cuidado com relação a isso. Eu vou ver nas maquininhas e falo pra vocês. Tá? Mas fiquem ligados com isso. É melhor comprar a ida e volta pra você não passar perrengue e não encontrar o ticket pra comprar. E aí se você for parado no metrô pela fiscalização, você paga a multa. E ó, tá aqui o metrozão, gente. Ele tem vários lugares pra poder sentar. Ele dá aquele estilo metrô aberto. Tá? Então é fácil pra colocar a mala. Estamos aqui, ó, sentadinhos. Eipa, eu tô dando de metrozão. Bom, Brasil. Depois que a gente pegou o metrô, a gente tinha que fazer uma maldeação. Numa linha amarela, é, REC, RER, C. E a gente não conseguiu. Tá? Tentamos, fomos pro lado errado. A gente desistiu, pegou um Uber pra hospedagem. Porque o nosso voo atrasou. E a hospedagem eu falei que ia chegar mais ou menos duas horas da tarde. Aí a moça já tava esperando lá bastante tempo. Começou a fazer um escândalozinho básico. Né? Então a gente teve um probleminha. Mas no final deu tudo certo. A gente chegou, ainda foi passear. Ficamos na rua até umas, quase uns horas da noite. Gente, o sol não tinha ido embora ainda. Foi uma delícia. Tá? Então se você quer continuar acompanhando as aventuras aqui pelo Europa, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. E eu te vejo no próximo vídeo. Big beijo. Tchau. Tchau.